Mas ela tava vendo em mim, tipo, um esforço e uma dedicação que eu tava tendo que ia dar certo. E eu não tava conseguindo enxergar isso. A Marina já tava ali. Como é que tu conheceu a Marina? Cara, a Marina... A Marina a gente tem uma história muito doida, assim. Porque ela me deu aula de biologia, que ela não lembra até hoje. Meu Deus do céu. Mas ela me deu aula de biologia, mas na oitava série. Eu tava na oitava série. Ela me deu aula, mas na época ela era noiva e tal, não sei o quê. Ela namorava, na verdade. E aí, pô, eu, molecão, não sei o quê. E tal, passou os anos, tá ligado? E aí, depois de um tempo, eu... Mas tu já olhava pra ela na sala? Já olhava ela, porque daí depois de um tempo, é que ela foi morar na Argentina. Fez medicina lá, não sei o quê, e voltou. Mas eu já olhava ela, assim. Mas ela sempre tava namorando e eu namorando. Mas eu olhava, assim, como uma amizade e tal. A gente tinha... Como professora? É, eu olhava, assim. É uma olhadinha, né? A olhadinha do mais barra, então. E, cara, aí passou o tempo, a gente se encontrou de novo. Daí a gente já tava em outro momento. E foi bem na época que eu tinha feito esse negócio do pretinho e comecei no stand-up. Ela foi, tipo, num show que não era pra ter show. Não existia show, sabe? No cru, cru, assim. Me comprou na planta muito. Nossa! Comprou o terreno no mato. Que, assim, podia dar enchente. Não, horrível. E, cara, mas, meu, sempre me apoiou muito. E aí eu trampava... Eu sempre trabalhei com TI, né? Eu não sei se eu falei no outro episódio, mas, enfim. Vou falar agora de novo. É, tu é helpdesk, né? É, não. Trabalhei com suporte de TI nove anos. Trabalhei com suporte de TI. E eu trabalhei em várias empresas, sim. Ah, eu lembro que tu contou a história, inclusive, da Hering. É, então. Eu trabalhava na Hering. Mas ela foi a... Ela me incentivou muito a viver só da comédia, sabe? Porque eu comecei... Quando eu tava na... Meu último emprego de TI foi na Hering. Que faz, sei lá, três anos, eu acho. É, mas, vamos lá. Eu acho que pra quem tá ouvindo, o legal é tu mostrar, assim... A pessoa incentivar o cara que trabalha em TI a viver da comédia... Nossa, mano. Isso há cinco anos atrás, a comédia não dava dinheiro nenhum. Não. Tipo, é vida de merda, assim, ó. Tipo, é um trabalho que o cara tem que... É timing. É treino. É fazer show. É custo de locomoção. É custo de tudo. E a noite fazer as coisas. É só gasto. Eu fui fazer o... E tu não é um cara que tem, assim, tipo, outra coisa. Não, não. Tu não tem um colchão, assim, não tem a família que sustentava e tal. Meu pai me deve do ECG falando nisso. Que é sempre... Aproveitar e cobrar aqui. Ele vai pedir dinheiro total das piadas do Chevette, caralho. Deixa ECG que senão não te pode... Não, é o meu pai. Mas é verdade. Mas... Não, mas assim, cara, eu nunca tive uma estrutura, assim, nunca tive dinheiro guardado nada e eu sempre investi na comédia. Quando eu comecei na comédia que eu fui pra... Quando eu comecei na comédia que eu tava na TI, todo o meu dinheiro da TI eu tentava investir na comédia. Tipo, tirava o que dava... Open Mike em Curitiba. Eu pagava, ia fazer. Então, tipo assim, foi muito investimento. O meu... Quando deu... Os vídeos deram certo ali... Agosto de 2019. Começou a dar certo os vídeos. A gente tá em 2021, né? Agosto de 2019 começou a dar certo os vídeos. Em fevereiro de 2020, fevereiro do ano passado, eu fechei o meu solo no Curitiba Comedy Club, que ia ser em abril. Aí não teve por causa da pandemia. Em fevereiro, eu fechei esse show porque eu fiz um show como um elenco da noite no Curitiba Comedy Club, que eu ganhei o cachê. A primeira vez que, tipo assim, eu ganhei um cachê que eu não gastei. Quanto que era o cachê? Era 750 pila. Cara, 750 reais. É, então... Vamos lá. Cara, 750 reais. Pra tu ter ido até Curitiba. Eles não te pagaram o custo de locomoção. Não. Estadia. Tu vai até lá pra fazer o show? Pra 750 pila? Mas, tipo... Tá certo assim? Tipo, eu entendo que eles estão pagando. Lógico. As pessoas acham que tu vê uma fortuna. Não. Não tem... Os caras acham que, cara, tu... Acham que o cara vive super bem. Não é simples assim. Tem muita gente que tem uma visão de seguidor, né? Seguidor não é dinheiro, sabe? Tipo assim, eu tô ganhando cada vez mais seguidor, mas não tem nada a ver com dinheiro. E... Eu tento até sempre transparecer isso, porque o pessoal tem uma visão errada, assim. Mas, cara, antes desse cachê, eu sempre paguei pra ir pra Curitiba. E foram, tipo... Eu lembro. Três anos pagando pra ir pra Curitiba. A gente disputou o Curitiba Comedy Club na época. É isso, cara. Até eu passei, tu não, ele não, na primeira Copa. Eu passei, perdi pro Dinho. Perdeu pro Dinho. Nossa, eu odeio o Dinho. Os caras tão lá. Imagina o seguidor do Ilídeu, indo lá no perfil do Capital. Dinho Oliveira, Bonearo e Camboriú. Dinho Ouro Preto. Não. Vai se fuder, Dinho. Não, não. O cara nada a ver, assim. O maior famoso, o cara... Quem se lheu, velho? Dinho de Bonearo, que teve um grupo com a gente, inclusive. Não, adoro ele. Nunca mais vi, mas adoro ele. Então é isso. Ele virou da igreja. É, ele começou a fazer um negócio de igreja e tal. E ok. Fazendo stand-up na igreja. Lógico, o Vitor já fazia, né? Na verdade, meu Deus, o Vitor. O Vitor gosta. Então assim, cara, foi sempre o investimento pra fazer, sabe? Eu sempre acreditei muito, mas assim, eu acreditava e a Marina sempre acreditava mais. Eu já teria desistido há muito tempo. Que louco. Na época do Curitiba Comedy. Tu lembra algum dia que tu falou assim, ó, vou chutar o balde e foda-se essa bosta? No segundo open market do Curitiba Comedy, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Porque eu saí e chorei a noite, assim. Foi muito horrível, muito horrível. Porque eu não tinha ainda essa... Tipo, essa... A noção de que a comédia é isso. Um dia vai bom, outro dia vai ser horrível. Né? Porque ela é muito assim. As noites de stand-up é muito assim. E pra ti ter essa noção, tu tem que ir fazendo. Fazendo, fazendo. Então, tipo assim, ali eu tava no começo, né? E Curitiba, cara. Porra. Muito difícil. Muito difícil fazer assim. Depois eu comecei numa sequência bem legal, assim. Pô, eu acertei muito. É muito difícil, mas te faz crescer muito, sabe? Se tu sabe lidar com... Tipo, ah, eu fui mal, mas eu tenho que melhorar. Não dá pra ficar... É só mais um dia. É, tipo, Curitiba ele te faz ser um comediante incrível. Isso aí, cara. E aí, pô, comecei a mandar... Recentemente fui fazer lá no Armazém do Alemão, também que é um bar lá em Curitiba que o Emma Ceará faz lá. Toda segunda-feira. Cara, aquele bar, tipo, muita gente grande já se ferrou lá. Sério? Nossa, mas levou uma água. Levar água pra comédia é, tipo, tu manda mal, né? Levando água. E tipo, eu fui lá e mandei muito bem, sabe? E aí fui num outro bar, num... Sei qual que era o lugar lá. Pode ser no SIC, talvez. Um outro bairro lá. E eu fui horrível, assim. E foi recentemente, sabe? Tipo, mas tu aprende a lidar com isso. Conforme tu vai fazendo, tu... É, vai do público. A equação é um pouco mais complexa, porque assim, vai das pessoas que estão naquele dia, vai quem já fez, vai do dia que elas estão vivendo, o quanto que elas beberam, o horário que tu tá se apresentando. Não, a comédia tem... Mas daí tu saiu do Curitiba e a Marina... Não, aquela noite eu falei, cara, não tem mais, não tem porquê e tal. Mas na época ela já falava pra mim, não, cara, tem que tentar de novo e tal. E o engraçado é que, tipo, ela não tem noção nenhuma de comédia, só porque ela queria me incentivar mesmo, sabe? Mas, cara, chegou uma época de... De grana, assim, né? Claro. Porque é difícil tu ter uma pessoa do teu lado, porque assim, tu pensa assim, ah, a pessoa tá acreditando no sonho dela, mas a gente tem conta pra pagar também. Não é tão simples assim. Sonho não paga conta. É, não paga conta. Mas ela, pô, sempre me apoiou muito, cara, muito, muito. Mas daí chegou, quando eu comecei a produzir, e aí não tava mais dando pra conciliar, assim, de tempo, sabe? Porque eu fazia show, por exemplo, Curitiba, eu vim pra Ering. É, a tua agenda é foda também. Nossa, cara, aí eu chegava na Ering, aí eu não consigo fazer, tipo, coisa atravessada, assim. Eu tava me incomodando, que ali eu tava deixando eu desejar também, e aí chegava e vim no show cansado por causa dali. Eu disse, cara, não tá dando, bicho. Tipo, eu tenho que focar numa coisa só. Mas e a grana? Foi a hora que tu resolveu virar a chave. Mas e a grana? Eu não consegui? Não consegui, assim, eu falei, não. Tá aí, a Marina. Daí a Marina falou, para! Eu acho que tu tá ganhando bem ali. Tipo, foca tudo isso na comédia. Um emprego igual aquele. Assim, eu lembro que tu me falou isso. Não, é que, cara... Animal. Eu venho de uma... Eu venho de uma criação que, tipo assim, tu tem que ter o garantido fixo do meio. É isso aí. É o salário ali. Que é a maioria das pessoas. Os pais da nossa geração. E, cara, tipo assim, não dá para criticar isso. Porque é uma segurança que tu tem. Se cada um for, né? É a visão de mundo que eles viveram, cresceram e é o que eles têm e entendem. Mas ela estava vendo em mim, tipo, um esforço e uma dedicação que eu estava tendo que ia dar certo. E eu não estava conseguindo enxergar isso. Para mim, é tipo assim, não, eu vou... E, cara, eu estava meio que quase gastando mais vindo para cá e fazer. E trabalhar do que, sabe? Com o rolê que eu fazia com a comédia. E aí, cara, ela falou, não, larga isso. Vai, 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 não sei. Qualquer coisa eu estou aqui. E ela tinha o salário dela. Eu falei, caramba. Daí eu joguei a toalha. Eu falei, ah, vou fazer. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É? Mas eu não iria fazer. Porque eu sou muito cagão. Muito, muito, muito seguro com finanças. Assim, agora eu já consegui virar a chave, assim, né? Porque também... Agora eu não tenho mais salário. Agora eu também estou nessa. Mas deu muito certo, cara. Muito certo. Graças a ela ter te dado todo esse suporte. Nossa. Te incentivado. Não, eu devo tudo ela, cara. Tudo, tudo. E aí, hoje, ela trabalha comigo. Tipo, a loja, né? Tudo ela que... Olha que louco, né? Ela, inclusive, em um período, ela chegou e falou assim, aguenta o tranco aqui. Sim. E faz o que tem que fazer. É isso. E hoje, cara, mas se não tivesse ela, não existiria loja. Não existiria nada, assim. Porque eu foquei no stand-up, né? Tem isso também, tipo... Fala, Sapiens. Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.